Em primeira mão, não tem nada confirmado comigo, mas tá correndo um boato que vai ter um show do Venom dia 7 de dezembro, no Rio, e a gente vai montar uma caravana de BH pra mostrar pro mundo inteiro os bangers de Minas Agora, a gente vai tocar um som que pode ser considerado da banda mais pesada que a terra já escutou Não, pra cá. Tchau. 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 Tchau.